Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu de Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Com você, um mar e um violão Vou levando a vida labossa nova De Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Ansiedade me trouxe uma esperança De um sonho bom, num mar de sete cores Eu de Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Com você, um mar e um violão Vou levando a vida labossa nova De Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Panamá e você rindo à toa Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar Deixamos tudo estar bem, como sempre deve ficar